Música Boa noite pessoal, tudo bem? Aqui é o doutor Alan Dutra, médico urologista, trabalho com saúde integrativa funcional e saúde do estilo de vida E o tema de hoje vai ser glúten Eu vou conversar com vocês a respeito do glúten Que é uma molécula, um complexo proteico altamente inflamatório derivado do pão E de outras fontes de trigo O glúten também está presente no centeio, na cevada e na via que foi processada na mesma máquina que o trigo Então esse é o tema da aula de hoje Eu quero que vocês entendam que o glúten tem uma ação altamente inflamatória E não é só no intestino, são em vários intestinos São em vários tecidos, perdão Não só apenas no intestino, mas em vários tecidos do corpo Cérebro, por exemplo, é afetado juntas Coração Então eu vou falar sobre isso na aula de hoje Dezenas de doenças foram associadas ao glúten E também isso eu vou mencionar durante a apresentação de hoje E a maioria dessas doenças tem caráter autoimune Então são doenças que afetam o sistema imunológico da pessoa Causando uma agressão do sistema imune nos próprios tecidos e órgãos da pessoa Isso tem grande repercussão na saúde das pessoas E também na produtividade A gente sabe que a doença celíaca comete somente 1% das pessoas Então a doença celíaca é uma doença relativamente rara Porém, a sensibilidade ao glúten, que é o tema desse assunto de hoje Ela é muito mais comum A gente não tem estatísticas confiáveis A respeito de quantos por cento das pessoas tem sensibilidade ao glúten A gente sabe que é a maioria das pessoas E eu vou provar pra vocês porque a maioria das pessoas Tem 1% também de pessoas que tem uma alergia específica contra o glúten Que é mediada pelas imunoglobulinas da classe E Esse tipo de alergia também é muito intensa Pode dar bronco-esparma se a pessoa acaba indo no pronto-socorro Com crise de asma grave Também esse não é o assunto da aula de hoje Nós estamos falando de intolerância ou sensibilidade ao glúten A esmagadora maioria das pessoas tem sensibilidade ao glúten Isso é mediado por um mecanismo imunológico Mas é um mecanismo tardio Ou seja, você pode comer um pão na segunda-feira E sentir uma dor de cabeça na quinta Então esse que é o problema do glúten Essa sensibilidade tardia Então eu vou começar falando do meu relato pessoal com glúten Pra alguns de vocês que estão me acompanhando desde o início Que eu comecei a fazer um trabalho mais intenso nas redes sociais Mais ou menos há 6 meses atrás Eu gravei um vídeo Que foi um depoimento que eu fiz depois de um mês sem comer glúten Isso já tem mais de 6 meses Nesse depoimento eu digo a vocês o seguinte Eu tinha uma rinite crônica que sumiu Eu tinha uma sinusite crônica que sumiu E também tinha problemas gastrointestinais que melhoraram muito Depois que eu suspendi o glúten Isso depois de um mês parando o glúten Esse vídeo foi gravado se eu não me engano Em julho E eu parei o glúten em junho E até agora não tive mais crise de enxaqueca Não tive mais crise de sinusite E nem de rinite depois que eu parei com glúten Então vocês podem estar passando pela mesma situação Se vocês estiverem passando Também parem o glúten que vocês vão ver uma grande melhora Tá bom? Então muita gente me questiona Pera aí, doutor Alain Mas pera aí, o glúten está na frente da nossa vida desde sempre O glúten tinha na época de Jesus Cristo Pessoal, pensa bem comigo Na época de Jesus Cristo A expectativa de vida era muito baixa As pessoas viviam até os 40 No máximo 50 anos de idade Então, naquela época A preocupação não era Se a pessoa tinha intolerância ao glúten ou não Naquela época As pessoas morriam de guerras De fome De várias doenças infectocontagiosas Era difícil uma pessoa morrer de câncer naquela época Então, não dá para comparar Os dias atuais que nós vivíamos Até 70, 80 anos Com a época de Cristo Então, essa história que Jesus comia pão E que não fazia mal para ele Isso é uma coisa que não dá nem para afirmar isso E outra coisa Hoje em dia nós comemos um pão Que é muito mais rico em glúten Do que há 50 anos atrás Depois que fizeram Vários melhoramentos genéticos no trigo Aumentar a produtividade do trigo E a tuteor de glúten hoje Algumas fontes dizem que é 3 vezes maior Do que era há 30 anos atrás Então, pessoal Essa história de que Jesus comia pão Então está tudo bem comer pão Isso é uma história furada Isso daí não é o que corresponde aos estudos de hoje em dia As informações que nós temos acesso E tem uma forma muito simples de resolver essa polêmica Quem defende muito pão Gosta muito de pão Eu vou explicar daqui a pouco Por que as pessoas gostam tanto de pão A maneira simples de resolver isso Fique só um mês sem comer glúten Se você ficar um mês sem comer glúten Você vai perceber melhora no seu corpo Se você não perceber melhora Depois de um mês sem comer o glúten Pode comer o glúten Isso é simples Isso não tem complicação Não precisa ficar trocando ofensas Não precisa ficar com polêmica Você pode não acreditar Mas se você fizer esse desafio Igual eu fiz ano passado De ficar um mês sem comer glúten Você vai perceber uma melhora muito grande Agora se você acha que tem uma saúde perfeita E não valeria a pena parar o glúten Então continue comendo glúten Só que eu vou apresentar aqui para vocês Evidências mostrando que realmente o glúten não faz bem Então vamos dar uma checadinha Quantas pessoas já estão ao vivo Temos algumas pessoas ao vivo já Eu vou verificar Vou começar antes de começar a apresentação Eu vou dar um alô para vocês Esse mecanismo que eu uso para gravar as lives É usando o meu notebook Não é tão fácil de ver quem está ao vivo Assistindo a aula Como é quando você grava do celular Mas eu prefiro gravar do notebook Por várias razões Entre elas porque eu consigo apresentar os slides Então eu vou verificar agora Quem está ao vivo Observando a nossa aula Boa noite Fernando Soares Obrigado por estar acompanhando ao vivo Boa noite Janice Barreto Obrigado por estar acompanhando ao vivo Mais alguém ao vivo pessoal? Alguém quer fazer Avisar de onde que é Dar um alô De que cidade você está falando Pode falar Daqui nós vamos começar a aula Mas gostaria de dar um alô Para vocês antes de começar essa aula Olá André Giovanetti Obrigado por estar acompanhando a aula O André trabalha com a gente Numa firma de arquitetura E empresta um serviço muito bacana Mas quem precisar de um bom arquiteto Fala comigo A empresa dele é muito boa Tá bom? Então vamos lá Vamos começar a aula então pessoal Tá bom? Depois a gente vai Ah! A Maria Gilcea Está falando de Nova Friburgo Do Rio de Janeiro Boa noite Maria Gilcea Boa noite Manduca E boa noite Inês Tá? Então vou começar então A apresentação pessoal Então para quem não me conhece Eu sou o Dr. Alain Machado Dutra Eu sou médico urologista Trabalho com medicina integrativa Medicina funcional do estilo de vida Sou especialista pela Associação Brasileira De Urologia desde 2002 Membro da Associação Americana De Urologia desde 2010 Tenho quase 20 anos de formato E 16 anos de experiência Em urologia e andrologia Acompanhe meu conteúdo Que são postos e vídeos Na minha página no Facebook No facebook.com Barra Dr. Alain Lutra E também no meu site Que é o alainuro.com Também tem o alain.med.br Todos os domingos às 19h Tem aula ao vivo nova Na minha página no Facebook Conheça e divulgue o meu trabalho Tá? A lista de vídeos E palestras anteriores Estão no link alainuro.com Barra Lista Tracinho lives Tá? O endereço do consultório Santo André Tá aí na rua Catequese 255 Saura 53 E tem uma lista de médicos Que trabalham com medicina integrativa Depois vocês podem estar dando Uma checada Nesse link Alainuro.com Barra Medicina Integrativa Brasil Esses dois links Com a lista de lives E com os médicos Que trabalham com medicina integrativa Depois no final da aula Também vou colocar pra vocês Se informe 15 minutos por dia Sobre saúde Se fizer isso Seguir os princípios Vai ter uma velhice Saudável E livre dos remédios Tá? Então como eu já havia falado Um pouco sobre isso O glúten faz parte Da nossa dieta Há apenas 10 mil anos De idade Então A humanidade está por aí Há mais ou menos 150 mil anos Então só 10% Desse tempo Que o glúten Faz parte Da nossa dieta Tá? Mesmo que seja 10 mil anos Seja muito tempo Em termos evolutivos Isso é pouco tempo Tá? Porque a nossa biologia É igual a de um homem De 100 mil anos atrás Não mudou quase nada De 100 mil anos pra cá Então apesar de o glúten Ter se introduzido Há 10 mil anos Os nossos genes Já não estavam preparados Pra eles Quando foi feita Essa introdução Tá? Existem estatísticas Mostrando que 69% Dos americanos Têm alguma dificuldade digestiva Isso é muito alto É quase todo mundo No Brasil A gente não tem dados Fidedignos Mas é uma coisa Parecida com essa daí Uma estatística Parecida com essa Meu professor Na época de faculdade De medicina Dizia o seguinte Metade das pessoas Tem constipação Presão de ventre E a outra metade Tem diarreia Então essa era A brincadeira Que ele fazia Pra arrancar risos Dos alunos Mas ele estava falando Sério na realidade Porque é muito comum Você ter problemas digestivos Principalmente de intestino Na época Não se conhecia A extensão do problema Que é o glúten Como se conhece hoje O que é o glúten? O trigo 85% das proteínas Do trigo São as prolaminas No caso do trigo 50% dessas prolaminas É a gliadina Que dá aquela característica De extensibilidade Ao pão E 50% É glutenina Que dá também A característica De elasticidade Ao pão Então essas prolaminas No caso São as proteínas Que formam o glúten 50% do glúten É gliadina Do trigo E 50% Do trigo Do glúten Do trigo É glutenina Essas duas proteínas Juntas formando o glúten Essa proteína Morfa Chamada glúten Que vai dar Todos os problemas Que nós vamos falar Daqui a pouco Em média Nos Estados Unidos Se gastam 11 anos Para você fazer O diagnóstico De doença celíaca E muito mais anos Para você fazer O diagnóstico Sensibilidade ao glúten Qual que é a diferença Da doença celíaca E sensibilidade ao glúten A doença celíaca É uma forma grave De tolerância ao glúten Que qualquer quantidade De glúten Já causa Grandes alterações No organismo Da pessoa Mal absorção A pessoa emagrece Ela fica Com mal absorção De vários nutrientes Tem diarreia crônica Com sangue Os sintomas São muito Proeminentes Na doença celíaca Já Na sensibilidade ao glúten Que é muito menos Muito mais comum Do que a doença celíaca Os sintomas São muito mais discretos E muito mais difícil Fazer o diagnóstico Então O glúten No trigo Além da glutenina Você vai ter A gliadina No glúten Do trigo Essa composição Gliadina e glutenina No centeio Vai ter a secalina Na cevada Erdeína E na aveia avenina A aveia Hoje em dia Não é considerada Que tenha glúten Apesar dessa avenina Ser uma molécula Que pode se juntar A gliadina Mas No Brasil A aveia Que é aqui Processada Ela usa O mesmo maquinário Que é usado Para processar Alimentos do trigo Então Até que se prove o contrário Um alimento Que você coma Com aveia A não ser que O próprio rótulo Diga que não tem glúten Ele contém glúten sim Então você deve evitar A aveia também Por essa razão A não ser que seja Uma aveia glúten free Tá E o glúten E o glúten é formado Através da agitação Das prolaminas As proteínas Que eu falei agora Há pouco Com água Num ambiente agitado Se forma o glúten Tá Então É dor abdominal Distensão Abdominal Alteração de consistência Das fezes E cansaço Tá Só que a gente sabe Que até 75% Das pessoas Podem não ter sintomas Gastrointestinais Então é muito importante Observar Outros sintomas Também Porque a síndrome De intolerância Ou de sensibilidade Ao glúten Não é apenas Uma doença do intestino Ela acomete O corpo inteiro Inclusive Ela é grande causa De tireodite de Hashimoto Levando A tireóide fraca Ou hipotireodismo Já tivemos uma aula Sobre hipotireodismo Vocês podem entrar Naquela lista de lives Que eu te falei Vocês vão achar Minha aula sobre hipotireodismo Interessante Vocês aceitam Essa aula também Qual que é o mecanismo Que o glúten Faz mal pra nós A glialidade Presente no glúten Ela vai estimular Uma proteína Chamada zonulina Essa proteína Chamada zonulina Ela vai abrir As junções estreitas Que são Umas junções Que tem Entre os enterócitos Que são as células Do intestino delgado Então as células Do intestino delgado Em condições normais Elas são bem fechadinhas Uma célula é grudada Na outra Nessas junções estreitas Nessas tight junctions Quando existe O estímulo Da zonulina A zonulina Vai abrir Uma molécula Chamada ocludina E vai abrir Essas tight junctions Ou junções estreitas E vai acontecer Um fenômeno De hipermeabilidade intestinal Ou seja O intestino Vai ficar permeável A várias moléculas Que não deveriam Estar entrando Dentro Dessa mucosa intestinal Então aqui uma outra figura Mostrando isso O efeito da gliadina Aumentando os níveis De zonulina Que vai abrir A molécula de ocludina Permitindo que as moléculas Entrem para dentro Da corrente sanguínea E na corrente sanguínea Vocês percebem que existe Aí molécula de defesa Linfócitos T E esses linfócitos Vão produzir Anticorpos Chamados de GA secretores Antitransglutaminase Antigliadina Esses anticorpos Vão se juntar Ao glúten E vai formar Esses imunocomplexos Que vão provocar Todos os problemas Autoimunos Relacionados A intolerância Ao glúten Aqui é uma foto Mostrando como é Que essa abertura Das junções Das junções estreitas Entre um enterócito E outro Começa a entrar Um monte de porcaria Para dentro Do sangue Por causa Dessa disfunção Da barreira intestinal Levando a intolerância E alergias alimentares A normalidade Do sistema imune E finalmente Autoimunidade Ou seja Doenças autoimunes Uma coisa interessante Pessoal É que a principal função Do sistema imune Não é atacar Os elementos estranhos Do corpo Isso é uma coisa Que a gente sempre achou Isso daí Até eu Quando eu estudava Medicina Na faculdade Se dizia isso Que o sistema imune Tinha que fazer O efeito De atacar Os elementos estranhos Só que o principal Função do sistema imune Não é essa É permitir A tolerância oral Antígenos Ou seja O sistema imune Tem que aceitar Muita coisa Que a gente ingere E não reconhecer Isso como Antígeno Ou seja Como substâncias ruins Substâncias que vão atacar O nosso corpo Para que o nosso corpo Possa processar Esses alimentos E transformar E além de processar Absorver esses alimentos Sem grandes problemas Então quando você tem Essa disrupção Essa disruptura Dessa principal função Do sistema imune Que é De permitir a tolerância oral Quando essa tolerância oral É quebrada Quase tudo passa A ser visto Como inimigo Pelo corpo De maneira que Muitas doenças do adulto Se iniciam na infância Porque a gente começa A comer glúten Muito cedo Muito criancinha Esse processo autoimune Começa bem leve Na infância E vai aumentando Ao longo dos anos É uma coisa muito longa E vai levar As doenças autoimunes No futuro A gente sabe Que crianças Com menos de 2 anos De idade Que são expostas Ao glúten Vão ter problemas Na fase adulta Como eu vou falar Daqui a pouco A maioria das pessoas Tem sensibilidade Ao glúten Então eu acho Que se você tiver sintomas Vale a pena Fazer aquele teste Que eu falei De ficar um mês Em comer o glúten Tá Então se você tem Problemas de saúde Pequenos ou grandes Que no momento Só estão sendo abordados De forma sintomática Experimente parar Com glúten Na sua vida Que você vai ter melhora A gente sabe Que a recuperação De uma tolerância Imune perdida É um processo Lento e complexo Então quando você tem Intolerância ao glúten Você perde A sua tolerância Aos alimentos Então isso é uma coisa Que demora Às vezes Dois ou três anos Para melhorar Depois você Para o glúten Então por que O pão vicia A resposta São As glúteomorfinas As glúteomorfinas São moléculas Que são produzidas Pelo processamento Do glúten No seu organismo O glúten Que não é bem digerido Ele vai para Sua corrente sanguínea E lá São formadas Essas glúteomorfinas Que são moléculas Parecidas com Morfina E elas provocam Uma satisfação Em você Quando você come O pão Que vai durar De duas a três horas Passado esse período O cérebro sinaliza A falta do elemento Do glúten O que leva A pessoa Inconscientemente A procurar alimentos Que contenham Esse elemento Pão Bolachas Sanduíches E o processo Vai se reiniciar A pessoa Fica satisfeita Depois passa Por um momento De privação E novamente Volta a comer o pão E volta a ficar satisfeito Então é um processo Realmente Que leva A Você ficar Viciado No pão Em 2009 Foi publicado Um paper Um trabalho Mostrando sintomas Associados ao glúten A sensibilidade Ou intolerância Então foi mostrado Que além Aqueles sintomas Os gastos intestinais Das pessoas Que tem Intolerância ao glúten Pode ter problemas De humor Aumento da agressividade Diminuição da exposição Física e mental Diminuição da memória E diminuição Da capacidade cognitiva Eu vou falar De algumas doenças Psiquiátricas Que são associadas A intolerância ao glúten Daqui a pouco Então Como aconteceu Com o meu caso Muitas pessoas Não sentem nada Aos 18 anos Começam a ter Alguns sintomas Esporádicos Aos 25 Fazendo exatamente Assim aconteceu comigo Piora um pouquinho Mais aos 35 E a partir dos 40 anos De idade Adoece de vez Isso é por causa Daquele ditado Lembra daquele ditado Água mole Pedra dura Tanto bate Quanto fura Até que fura Então É porque realmente O glúten É uma doença silenciosa Principalmente Na vida No começo Da vida Da pessoa Na adolescência Porque a gente Tem mais tolerância Quando é mais jovem À medida que a gente Vai envelhecendo A tolerância Vai diminuindo Então por isso Que a intolerância Ao glúten Vai piorando Com o tempo Quando o intestino Está inflamado Seu corpo inteiro Está inflamado Por que? Isso é uma resposta imune Que eu já falei Provocada pelo glúten E que vai gerar Citocinas inflamatórias Principalmente A interneucina 1 A interneucina 8 Linfocinas Interferon gama E fator de necrose Tumoral alfa Essas citocinas inflamatórias Vão ativar O sistema imune No corpo inteiro Provocando E piorando As doenças autoimunes Causando manifestações Cerebrais E psiquiátricas Também causa Fadiga adrenal Pessoal Como é que acontece isso? Esse processo inflamatório Acontece no intestino Ele ativa o eixo Hipotálamo Pituitária Adrenal Então vai aumentar O nível de cortisol No sangue E se você tiver Esse aumento de cortisol Por muito tempo Vai ter uma hora Que a sua adrenal Não vai aguentar mais Vai diminuir A produção Desse hormônio Do cortisol E vai chegar A fadiga adrenal Tem uma aula também Sobre fadiga adrenal Dá uma olhada Na lista de lives Que vocês vão achar Essa aula De fadiga adrenal A esquizofrenia Uma doença psiquiátrica É muito grave Que é raro Em populações Onde não se consome o trigo E a maioria dos pacientes Que tem sintomas psiquiátricos De doenças psiquiátricas Não tem sintomas intestinais Por que acontece isso? Por que acontece Essas reações autoimunes E por que Essas reações autoimunes Vão afetar o corpo inteiro? Porque existe Um mimetismo molecular A molécula Da glutenina Tem uma homologia estrutural Com várias outras moléculas No nosso corpo Então aparece Com várias outras moléculas No nosso corpo Então Por isso que os anticorpos Vão atacar Vários outros tecidos E órgãos No nosso corpo Causando doenças Em vários órgãos Na pele Por exemplo Vai causar Psoríase Eczema E vitiligo Pode causar Uma esquizofrenia Pode provocar Gordura No fígado Por exemplo O coração Pode ser origem De doença coronariana Em ciência cardiovascular Ciência cardíaca Congestiva E no cérebro Provocando até Enxaquecas E crises convulsivas A gente sabe Que as doenças autoimunes São a terceira causa De maior mortalidade De todo mundo Industrializado Então elas são Muito importantes Elas só pedem Para o câncer E para as doenças cardíacas E as doenças autoimunes São 10 vezes mais comuns Em pacientes com doenças Silipe Ou sensibilidade ao glúten Do que na população em geral E mais 50% Dos pacientes Com intestino irritável Na realidade Tem sensibilidade ao glúten Então Muitos médicos Fazem o diagnóstico Intestino irritável Mas esse paciente Pode ter sensibilidade ao glúten E vai melhorar Se parar com glúten A gente sabe Que o nosso intestino É populado Com muitas bactérias Nós temos uma microbiota Que é considerada normal Só 200 bactérias São consideradas do mal A maioria das bactérias Ou são comensais Ou são da flora boa Do intestino A microbiota Que é considerada Um órgão virtual Do organismo Nós falaremos Sobre desbiose intestinal Que tem tudo a ver Com glúten Na próxima semana Porque quando eu falo De desbiose intestinal É uma situação É que a barreira Do intestino Está ruim Está aberta Isso é provocado Pelo glúten E também é provocado Por desbiose intestinal Que é um outro assunto Que nós vamos falar Semana que vem Que também provoca Aumento da permeabilidade Ou leaky gut Que é o intestino Que vaza Então o glúten Pode ser uma causa De doença celíaca Perdão A doença celíaca E a sensibilidade O glúten Pode ser causa De tanto De doença de Parkinson Como a ataxia cerebelar Que é uma doença neurológica Que a pessoa pede O controle Sobre o movimento Do corpo E essa doença 91% Desse pacientes Que tem ataxia cerebelar Tem uma melhora Após parar o glúten E a respeito Do diagnóstico Do glúten Você pode fazer Vários exames de sangue Eles tem Baixa especificidade Ou sensibilidade Normalmente Se você tiver Esses exames negativos Não quer dizer Que a pessoa Não tem sensibilidade Ao glúten Mas aqui tem Esses exames Antigliadina Antitransglutaminase Antidedomísio Também tem O estudo genético Do HLA DQ2 DQ8 Que são um pouco Mais sensíveis Mas boa parte Desses testes Avalia A imunoglobulina Secretória A Do tipo A E pacientes Que tem doença Selica Ou se estiver De glúten Tem 10 vezes 10 a 15 vezes Mais chance De ter deficiência Total Dessas imunoglobulinas Do tipo A E na realidade Existe um teste Chamado confirmatório Da doença Selica Que é a biópsia Do testino delgado Só que tem um problema Quando a pessoa Faz essa biópsia Ela faz um pequeno Segmento Do testino delgado Nós sabemos Que a área total Do testino delgado Equivale A uma quadra De tênis Então Imagina você fazer Tirar um pedacinho De uma área Equivalente A uma área A uma quadra De tênis Então Se você tiver Por exemplo Só um foco Nessa Dessa atrofia Da velocidade intestinal Por exemplo No começo Do adeno Ou no final Do jejum Do do hílio Você não vai pegar Essa região Que está inflamada Então Seria equivalente A você jogar Um balde no mar Pegar a água Desse balde no mar E olhar Que não tem peixe E falar Que aquele mar Não tem peixe Não é isso Não é bem assim Você está tirando Uma amostra Muito pequena Do oceano Então A mesma coisa Aqui na biópsia Do testino delgado Se você faz a biópsia E não acha a doença Não quer dizer Que a pessoa Não tenha a doença Selica Então Na prática É muito melhor Você parar De comer o glúten E fazer o teste Em você mesmo Ficar um mês Sem comer glúten E ver como é Que você fica Do que ficar Fazendo exames caros Que as vezes Não vão fazer O seu diagnóstico Como já falei O teste genético Do polimorfismo De HLA DQ2 DQ8 Tem uma sensidade maior Mesmo assim Pode acontecer Da pessoa ter A positividade Do HLA DQ2 DQ8 E não ter Se a sensidade É o glúten Então é um teste Que tem uma especificidade 70% Não é perfeito Então a explicação Por que a intolerância A glúten Causaria Problemas No organismo Uma teoria Unificadora Disso É a respeito De que Esse polimorfismo De HLA DQ2 DQ8 Impediria A síntese De certas Peptidades Que são enzimas Que quebram Peptídeos e aminoácidos E o glúten Não seria totalmente Quebrado Em aminoácidos Causando esses problemas Que eu já falei Da barreira intestinal E autoimunes Então 95% Dos pacientes Que tem a doença Serenica clássica São portadores Desse polimorfismo Que eu já falei Agora há pouco Existe um teste Interessante Que pode ser feito Em consultório Pessoas que tem Intolerância ao glúten Normalmente tem Uma proporção No rosto Que ajuda Você a identificar As pessoas Elas tem uma testa Maior Em relação A distância Entre os olhos E o nariz E a distância Entre o nariz E o queixo Em pessoas Consideradas Que não tem Intolerância ao glúten Essas proporções Elas normalmente São iguais A distância Da testa Até o olho A distância Do olho Até o nariz Do nariz Até o queixo Costumam ser parecidas E não ter Esse aumento Da testa Em relação Às outras distâncias Pessoas que tem Intolerância ao glúten Tem deficiência De vitamina B2 Ferro Folato E vitamina B12 E também A insensibilidade Ao glúten É uma grande Causa De osteoporose Pessoas que tem Osteoporose Normalmente tem Intolerância ao glúten Por que? Porque Uma absorção Inadequada Do cálcio E da vitamina D Que acontece Nesses pacientes Uma agressão Contínua Do sistema imunológico Nessas pessoas Com intolerância ao glúten Pode ser causa De câncer Em algumas pessoas Então Você vê como é Que é um problema Até no sentido De formar De facilitar A formação Do câncer E a intolerância Ao glúten Também pode ser Uma causa De aftas De repetição Na boca Pessoas que tem Muitas aftas Na boca Pode ser Pela intolerância Ao glúten Então pessoal Qual que é o tratamento Para a intolerância Ao glúten Ou sensibilidade Ao glúten Primeiro Obviamente É remover o glúten Como é que você faz isso? Para de comer pão Bolos Tortas Macarrão Pizza Chocolate Também tem glúten E vários cosméticos Tem glúten Então na prática É bem complicado Você tem que estar Prestando muita atenção Em alimentos E cosméticos Que possam ter glúten Inclusive alimentos De soja Pode ter contaminantes De glúten Inclusive a soja Também como já falei A aveia também Como já falei Agora Se você não vive sem pão Tem opções No mercado De pão sem glúten Bolo sem glúten É difícil de achar E é caro Eu particularmente Parei de comer pão De tudo quanto tem jeito Porque eu já comi Alguns pães sem glúten E não gostei muito do sabor Já me falaram Nutricionistas famosos Já me falaram Que tem pães sem glúten Que tem um bom sabor E boa consistência Ainda não encontrei Isso daí Mas isso daí É uma coisa Que não me faz falta O que me faz falta Na prática Na verdade É pizza E cerveja É mais complicado Para mim Hoje em dia É evitar as pizzas E cerveja É recomendado As pessoas que tem Tolerência ao glúten Também remover Leite e derivados Eu vou fazer uma aula Só sobre esse assunto Do leite Hoje em dia O leite não é recomendado Ele também tem Proteínas inflamatórias No leite Isso eu vou falar Em uma outra aula E também é recomendado É recomendado você remover Adoçantes que não fazem bem Em exceção a estevita O xilitol e o monitol O resto dos outros adoçantes São ruins O ideal é você reduzir Os carboidratos da alimentação Principalmente o açúcar E de preferência Para a maioria das pessoas Que tem tolerância A boas gorduras Fazer uma dieta Do tipo low carb High fat Que baixa o carboidrato E alto Teor de gorduras do bem Gorduras boas Você comer Tomar 3 grãos De ômega 3 por dia Tomar low goal 2 gotas por dia Trocar o seu sal De mesa Branquinho Refinado Pelo sal não refinado Sal do Himalaia Ou sal marinho Integral Ingerir Alimentos crucíferos Ou bracíferos Que é a mesma coisa 2 a 3 vezes por semana Principalmente Couve-flor Brócolis Couve Couve-de-bruxelas Porque elas são ricas Não é nem ser ricas Em dol-3-cabidol Elas são ricas Em suforafano Que ajuda a evitar O problema Da intolerância Ao glúten E da barreira intestinal Também ajuda Ingerir bastante fibras Que as fibras são Alimento da flora intestinal Da microbiota normal Dos probióticos Ou se você não gostar De ingerir fibras Você pode ingerir também O ácido butírico O butirato Que é alimento Das bactérias Bolas do intestino Tem esse ácido Gráfico de cadeia curta E você também pode Tomar a vitamina A Vitamina D Vitamina K2 A glutamina Que é alimento Dos enterócitos Importante O zinco que é lado O ferro que é lado A coenzima Q10 A L Carnitina São todos bons Para quem tem esse problema Ácido málico Que é rico também Nas maçãs O NADH Sublingual É recomendável comer Três maçãs por dia Tem uma receita Que usa maçã cozida Com canela Interessante Não se sabe Por que a canela Ajuda aqui Mas é uma dica De um médico Americano Que usa isso Com sucesso A banana verde A curcumina É muito bom também O Saccharomyces boulard Que é uma cepa De um tipo de Fungo do bem Que ajuda A recompor A flora intestinal O Coloridatibetaína Que é excelente Para a maioria Das pessoas Que tem problema Com refluxo Do ácido isofágico Usar os probióticos E os prebióticos Que são os alimentos Das bactérias Como o ácido butírico E outros ácidos grátis De cadeia curta E as proteínas do colostro Que temos preparados Temos alguns Alguns suplementos Americanos Que tem a colostrinina Essa colostrinina É uma proteína Do colostro Que é aquele leite Das primeiras 72 horas Da mulher Que acabou de ganhar e beber E esse colostro Que tem essas proteínas Que são excelentes Para melhorar Esse problema Da barreira intestinal Que foi danificada Então as palavras Finais pessoal Nunca se automedique Se você suspeita Que tem intolerância ao glúten Pare com glúten Mas procure um médico Também Para você fazer Essa confirmação Procure um médico Na linha integrativa Na meu site No alainuro.com Você pode ir Uma curta comigo Aqui na região No metropolitano de São Paulo Na cidade de Santo André Na BC Paulista Ou marcar com outro médico Na linha integrativa Olhando no meu link Alainuro.com Barra Medicina Integrativa Brasil Tá Então essa é a aula Que eu queria dar Para vocês hoje Se vocês tiverem Alguma dúvida Eu terei o maior prazer De responder Daiane Silva Obrigado pelo comentário Daniela Tigre Boa noite Obrigado por estar presente Na aula ao vivo Wellington Marcelo Boa noite Então pessoal Se tem dúvida Tá Eu vou fazer o recarregamento Da página Para ver se vocês Tem alguma dúvida Que eu possa estar Respondendo ao vivo Tá bom Então vamos lá Vamos procurar Alguma pergunta Ao vivo Tem uma dúvida Aqui da Daiane Silva A autoimunidade É curável Ou tem apenas controle Ótima pergunta Daiane Então Essas doenças autoimunes Que eu falei pra você Tem várias É uma quantidade Bem grande De doenças autoimunes Algumas delas Se você parar o glúten Elas vão sumir Tá E outras das doenças Elas não vão sumir Mas vão ter um controle Muito melhor Se você parar o glúten E o leite Tá Então na realidade Isso é muito variável Depende de pessoa pra pessoa Mas compensa muito Parar o glúten Porque várias Dessas doenças autoimunes Vão sumir E outras Vão ficar sob controle Se você parar o glúten Tá bom Mais alguma pergunta Pessoal A pergunta daiane Silva Se a tiroidite De Hashimoto Tem cura A tiroidite De Hashimoto Quando você pega Ela bem no começo Você consegue abortar O processo inflamatório E em alguns casos Você até consegue Estou dando substratos Da tireóide Que é a tirosina O ferro O cobre O zinco Tá Você consegue Reverter no comecinho A tiroidite De Hashimoto Mas se a tiroidite De Hashimoto Estiver Já Bem avançada Aí não tem jeito Daiane Você vai ter que dar Hormônio tireoidiano Pro resto da vida Pra essa pessoa Porque ela vai ficar Com hipotireoidismo Tá A Daniela pergunta Se a hemoterapia Ajuda A cuidar Da inflamação Do intestino Essa hemoterapia Você está falando É a auto-hemoterapia Daiane Confirma pra mim Perdão Daniela Confirma pra mim Se é a auto-hemoterapia Que você está falando Se for a auto-hemoterapia Eu vou te pedir Perdão Que eu não conheço Preciso estudar esse tema ainda Não conheço Isso da auto-hemoterapia Eu sei por exemplo Que o doutor Que é difícil Também eu acredito Que as pessoas Que fazem o tratamento Talvez não tenham Essa resposta Porque é um tratamento Que não tem muita Bagagem científica Por trás Entendeu Beleza Então Mais alguma pergunta Pessoal Como saber se a tiroidite De Hashimoto Está no começo Aí é o seguinte Daiane Você tem que estar Acompanhando com um bom médico Na linha integrativa E funcional E Você só vai saber Se está no começo Se a pessoa Os exames Você vai ver Como é que está O nível dos anticorpos Antitiroglobulina Então você vai ver Como é que estão Os níveis do alto anticorpos E vai acompanhar Como é que está O TSH O T3 e o T4 Se você pegar No começo A doença Você consegue Às vezes abortar Tá bom Mas se você pega Por exemplo A pessoa já com O quadro de tiroidite No final Ou seja O T3 Se tem quadro tão baixo Aí já não é Não consegue mais Reverter o quadro Tá bom Então pessoal É isso aí Que eu queria falar Para vocês hoje Eu ia passar Para vocês hoje Uma receita De um bolinho Sem glúten Mas eu não tive tempo De colocar isso No site Mais adiante Eu vou começar A soltar umas receitas No meu site De alimentos sem glúten Para ajudar vocês Tá bom Então eu agradeço Muito pela presença De vocês Alguma pergunta Que vocês possam ter Que não respondi ao vivo Eu vou ter prazer De responder depois Na timeline do vídeo Tá bom Um grande abraço Para vocês E um excelente domingo Tchau 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 Tchau